Nós falamos aqui com o Mário Assunção, que é vereador da Câmara Municipal de Caxias. Vereador, hoje estamos diante de um momento importante para a saúde pública. Pela primeira vez, desde que inicia a pandemia, temos uma vacinação para o conjunto da população, iniciando pelos grupos prioritários, né? Verdade. Graças a Deus a vacina tem chegado em Caxias. Inicialmente foram imunizados os profissionais de saúde, que são as pessoas que nós não precisamos, não podemos ter falta deles, porque eles é que cuidam dos nossos doentes. Agora iniciamos a vacinação dos idosos, que são um grupo de risco primordial da Covid-19. E com fé em Deus, com a chegada de novas vacinas, nós vamos evoluir na vacinação para que a gente possa retomar a nossa vida normal e poder proporcionar à população de Caxias uma imunização mais eficaz e que a gente fique livre desse vírus. E a Câmara Municipal de Caxias tem trabalhado em conjunto com a Prefeitura Municipal para que a gente possa dar celeridade a esse processo e que a gente consiga uma imunidade mais rápida para a nossa população. Obrigado, obrigado, Zéandro.